99 a 90 foi o resultado desse jogo. Uma partida equilibrada e emocionante na noite desta quinta-feira no Ginásio Morumbi. O São Paulo fez o seu primeiro jogo em casa. Recebeu o Pato Basquete, um jogo de muita movimentação das duas equipes. O São Paulo venceu o primeiro quarto. O segundo foi mais equilibrado. O São Paulo também venceu, mas por apenas três pontos. O terceiro, o Pato venceu e no quarto, o São Paulo forçou o empate. O período normal terminou em 82 a 82. Foi para a prorrogação, cinco minutos de jogo. O time paulista levou a melhor. Venceu a partida por uma diferença de nove pontos. O Pato volta a jogar na segunda-feira no Ginásio do Sese, às 19h30. Recebe o Rio Claro.